Oi gente, eu sou Bebe e como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou lavar meu cabelo e eu vou mostrar o shampoo e o condicionador Olha aqui o shampoo E o condicionador E depois eu venho mostrar o resultado pra você Olha como meu cabelo ficou solto Agora eu vou usar o creme para pentear Oi gente, eu já estou arrumada Finalizei meu cabelo com este creme Olha o meu cabelo gente Olha só o resultado do meu cabelo Eu vou passar meu lip tint Até a próxima Tchau gente Tchau 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 Tchau